Fala pessoal, o Savitz na área, e no vídeo de hoje, galera, quero trazer aqui pra vocês um setupzinho de RAM 7, cara, pra quem joga no controle. Vocês tão me vendo mexer de mouse aqui, tá? Mas eu jogo no controle, é só porque eu jogo no PC, então fica mais fácil de navegar pelo mouse aqui. Supressor monolítico, cânon, ranger, fss, sssss, munição de 50 projetas, lente VLK e o segredo. A empunhadura de mercenário. Rapaziada, a empunhadura de mercenário é a melhor empunhadura pra quem precisa de um controle de recuo. Sim, ela vai acabar ficando mais lenta que a empunhadura de comando, mas como vocês tão vendo aí na tela, por um vídeo antigo meu, cara, que eu fiz mostrando todos os recuos e todas as empunhaduras, a empunhadura de mercenário é, sem dúvida nenhuma, a melhor empunhadura pra tirar o recuo da RAM 7. Não tem melhor, a ranger, na minha opinião, é a pior, porque ela deixa muito sem padrão. A comando é muito boa pra quem joga no PC, porque é só você controlar um movimento harmônico, mas, cara, essa empunhadura é muito poderosa. Vocês vão ver na gameplay que eu, obviamente, é diferente daquilo que eu consigo focar no cara, alocar no cara 100%, mas eu consegui tranquilamente, é, dar o lock nos caras que eu precisava, fechou? Então, bora pro gameplay. Tem um Tana, tem Tana aqui, ó. Dois squad. Tem dois squad, dois squad, dois squad. Passa a Red, pega safe, pega safe, Andina, nossa amiga. Tá bom. Já dropei, já dropei, já dropei. Agora vai ter que matar. Jovem bem, não. Acabou muito, boa. Nossa, tomei de night, tomei de night. Levei um squad, levei um squad. Se ele botar a cara, ele eu pego. Se ele botar a cara, eu pego. Eliminei um squad, tem cara nessa casa aqui. Porra, eu marquei o shield, velho. Levei um. Ah, era, era. Ah, já tava deitado. Tem outro squad, tem outro squad, tem mais um squad. Tem mais um terceiro squad. Tem mais um ali na frente. E tem outro descendo daqui, mano. Eu vou ter que pegar o carro e vazar de carro, velho. Não, tô puxando esse cara aqui. Demorou. Puxa da direita aí, Léo. Não, o Léo tá puxando lá da frente. O meu irmão tá puxando da direita, tá. Ô, velho, tem um cara aqui na minha frente. Cadê o cara ali? Tem um cara ali. Você foi uma pegazinha de shield? Ó, cuidado com a safe, velho. Peguei, peguei. Quebrei o shield dele. Tá ali, ó. Boa, Léo. Vai, meu mano. Vai, meu mano. Eu quero ver tu vem. Ah, não. Vamos pra um vancho ali, Léo. Vamos pra um vancho ali, Léo. Mano, tem um cara ali na direita, ó. Ele tá de sniper, ele mirando aí. Opa. Comei a espada, né? Só vou comprar um vancho aqui, velho. Compre um vancho aí. Ele tá ali, ele tá ali, ó. Quebrei o shield dele. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Bora, bora. Vamos. Desci, desci. Demorou? Também desci. O cara pegou o carro. Ó, pega lá o cara do lado de cima. Ah, onde? Cadê ele? Cadê? Não, no Gapão, Gapão, Gapão. Ah, achei, achei, achei. Segura aí. Eu não tô vendo, eu não tô vendo onde ele tá. Ele tá ali dentro, ele tá ali dentro, velho. Só que eu não tô mais vendo ele agora. Vou pegar o carro e vou subir, vou pegar o carro e vou subir. De algum vancho aí, quem tá aí na... Só eu tinha vancho, mano. Só, ninguém mais tem vancho, mano. Por que você que eu tô procurando? Eu não tenho dinheiro, velho. É um miradão em mim, cara. Cadê, Vitor? Cadê, César? Tá aqui dentro. Aqui dentro do lugar. Tô com uma snipada dele. Peguei um, tem mais um, tem mais um. Tem dois, tem dois, com certeza. Eu tô marcando, tô marcando, tô marcando, tô marcando. Só tem mais um, você tem mais um. Tô marcando, tô marcando. Bora, bora, bora. Vem alguém que vai me salvar, vem alguém que vai me salvar já. Aqui, ulti, ulti. Tá, calma, calma. Só sei correndo, você tá bem aí. Dez segundos pra safe começar comigo. Ah, velho, agora você passa o seu foco, rapaz. Vai lá, Vitor, então vai lá. Vitor, vamos pra cima, é isso. Correu, né, safada? Joga o AC4 no carro, joga o AC4 no carro, joga o AC4. Corre, sai. Eu não tenho o AC4, não tenho o AC4. Ai, caramba, acho que ninguém tem. Ai, eu peguei a classe de gols, eu tenho. Dirige aí. Sai daí, sai daí, sai daí. Sai do carro, sai do carro, sai do carro. Sai do carro não, só troca de banco, troca de banco. Troca de banco. Quando eu falar já, você sai do carro, tá? Claro, claro. Fazer a play aqui, irmão. Vou fazer a... É isso. Me salva aqui. Essa foi o Big Game, velho. Ô, velho, que isso? 007 aqui, rapaziada. Ó, vamos, aprende aí. O cara chorou, o cara chorou, o cara chorou. Não, não falou nada. Rapaziada, aprende aí. 007 Big Game, é isso. Cadê, Léo? Passa aqui o caralho. Ele tá um hit, ele tá um hit atrás da... Marca, 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 marca. Tá. Ali, ali, ó. Faz esse bagulho aí. De algum lugar ali. Ele correu por aí. Já vi, já. O que ele falou? O que ele falou? A honra. O meu falou, ele é hacker. Mano, como que você jogava com isso desativado, Léo? Pelo amor de Deus. É, mano, é muito bom isso desativado, velho. Salve Zika, velho. Mano, juro por Deus. Ele começou a me atirar, ele tava... Eu tava não aberto com o endo. Eu me escondia atrás da Everett, pulando nele, mano. Tudo na cabeça, juro por Deus. Mano, salve Deus. Vem, Leonardo. Vem, Leonardo. Vem, Leonardo. Desci, então, desci. Demorou? Top daqui? Tá, tá aqui. É, top de nós, top de nós. Top de vocês aí? É, top de nós. Aham. Segura aí, Vitor. Top meu, top de vocês. Top meu também. É meu esse bagulho aqui. Tem aqui, tem aqui, rapaziada. Pera aí, pera aí. Eu não consigo sair, eu não consigo sair, que eu tenho que esperar o ataque acabar. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Beleza. Quebrei o shield, Leonardo. Quebrei o shield dele. Ele tá sempre, tá sempre. Preciso subir, tá sempre. Preciso subir. Dá pra subir, dá pra subir, dá pra subir. Ele tá na de lá? Não, ele tá aqui, ele tá aqui. Só que ele tá lá atrás, ele tá lá atrás. Ele tinha quebrado. Eu estourei o shield, ele tá do outro lado, Leonardo. Para trás de você. Não tá aqui não. Tá aqui não. Não, ele deve ter sido. Eu estourei o shield dele, velho. Ele tá onde eu tô, na minha escada. Não, não, não. Não, não, não. Sai ele, sai ele, sai ele. Deve ter pulado. Eu estourei o shield dele, velho. Ele tem que estar em algum lugar, esse cara. Deve ter pulado pra trás, mano. É, então ele deve ter pulado em direção ao hambúrguer. Ou que tô, né? Direita, direita, pô caraca. Esse cara é dentro, embaixo? Não, não. No mesmo nível que nós. Mano, é embaixo aqui. É no mesmo nível que nós estamos agora. Tô vendo um já, tô vendo um já. Deu bem um, derrubei um. Missaram. Peguei um aqui, deu um wipe. Peguei um. Deu wipe de novo. Deu wipe de novo. Vê se tem bunch, vê se tem bunch. Meu Deus, cara. Não tinha um, mano, um dinheiro, velho. Uh, máscara durável. Nice, obrigado, jogo. Máscara o quê? Máscara durável. Durável, é máscara gold. Pero morre nos gás? Não, mas ela dura muito mais do que a máscara normal. Muito mais? Nunca testei, men. Juro por Deus. Eu já peguei umas duas vezes, mas nunca consegui testar. Sempre ou não precisava ou morria. Ensaíram na loja lá atrás, então... Para aqui, para aqui. É, eu vi, eu vi. Precisa de shield? Eu tô com caixa de shield aqui, se precisar. Boa, tem mais um lado do outro lado, Léo. Tá bem difícil, né? Tem mais um lado do outro lado, tem mais um lado do outro lado. Mano, a gente tem que arrumar dinheiro para comprar a Vant, velho. Mano, não tá achando ninguém, velho. Tem que matar tudo, velho. Cadê, Léo? Dois comigo, dois comigo. Tô voltando, tô voltando, tô voltando. Tô estunado, tô estunado. Ai, mano, não tô estunado aqui na frente. Levei, levei, levei. Tá se ressoando do lado da porta ali, do lado da porta. Cadê, Léo? Cadê, Léo? Não consigo ver, mano. Ah, ele se ressoa aí na sua frente, pô. Ah, mano, atrás de mim, velho. Ah, tio. Atrás de mim também. Embaixo de nós, acho, Vitor. É, eu ouvi. 44 metros, quer ir lá? Quer ir lá? Aqui, ó. O cara ali na vã amarela, tá ligado? Javi, 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 nossa, sniper. Quebrei o shield, quebrei o shield, quebrei o shield. Calma, calma, calma. Derrubei, derrubei. Aí vai tomar daqui de baixo, vai tomar daqui de baixo. Eu vou trocar de prédio, vou trocar de prédio. Eu derrubei o outro mano lá. Aí tem self, você tem... Nossa, caixa de shield, vem pra cá, caixa de shield esse caralho aqui. Já vou, já. Cuidado que o cara vai sair ali, ó. Ele salvou, ele vai pra lá, ele vai pra lá. Nossa, vai ter uma puta de uma árvore aqui, não consigo ver ele, mano. O cara que eu matei vai dropar debaixo da ponte, mano. Eu dei charada. Ele vai sair debaixo da ponte, o cara que eu matei, mano. Ah, não, eu ganhei aqui, eu ganhei aqui, eu ganhei aqui, eu tô louco, man. Nossa, eu não vi ganhando aqui, velho. Tem bala de sniper, bala de sniper. Eu batei charada em rio, Sassara. Eu batei charada em rio, Sassara. Era ele. Desdada de duentaço, né? Desdada de duentaço. Duentaço, duentaço. Ó, tão atirando no prédio grande ali, ó. Tão atirando no prédio grande ali. A gente tem que voltar pro prédio que a gente tava. Dois caras, dois caras, Sassara. Pera aí, pera aí, tá chegando. Não! Ele tá de pista, Sassara. Por que que você fugiu dele? Tem mais um, tem mais um, tem mais um, tem mais um. Tem pra cá, mano. Não dá pra jogar com Sassara, não dá. Que isso, mano? Pera aí, pera aí, pera aí. Peraí, 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 peraí. Sassá, dá pra comprar o dela ali embaixo. Ele tava de pistola, eu dei um slide pra direita e matei. Por que você não fez isso? Tem cara na loja, tem cara na loja, tem cara na loja. Tem cara na loja. Meu Deus do céu, velho. Tá ali, ó. Não, não dá. Se eu for lá, eu vou perder o raio, cara. Lá é fora da safe, só eu vou ficar na pontinha ali, mano. Se ele conseguir salvar, salvou, senão é nóis. Será que ele vai fazer a play? Fez a play. Tá um hit, tá um hit o cara aqui, tá um hit o cara aqui. Não dá, não dá, não dá, tá fora da safe. Dá pra cair, Vitor? Dá, aqui dá, aqui dá, aqui tá safe. Bora, bora. Confio em você, Léo. Nossa, eu pinei, mano. Não dá, mas o loot tá fora da safe aqui. Nossa, não chegou nem perto. Ali, piquei amarelo. Matei, matei. Preciso de munição, velho. Preciso muito de munição, velho. Tô com 10... Alguém pegou minha quilo aqui, mano. Mano, tô com 10 balas, velho. O cara que eu matei. Eu vou ter que dropar no lado. Aqui, 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 aqui. Não, peraí, peraí, peraí. Tô colocando shield. Eu preciso de... Eu tenho 10 balas, velho. Eu matei o cara aqui. Achei eles, achei eles. É o último squad, Vitor. Já vi? Ali ali na frente, Vitor. Eu vi, eu vi, eu vi. Finaliza pra... É o último. Deita aí, deita aí. Deita aí, puxando você. Não dá, não dá, não dá. Filha ali no outro. Acabou o GG. Só falta o cara que eu deitei ele aqui. Eu deitei ele. Ele usou self. Eu deitei ele, usou self aqui, ó. Puxa sub, 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 sub. Ali em cima. Vem com nóis, caralho. Vem com nóis. Ô, que isso. Mano, a Han 7 com a empunhadura de mercenário fica muito boa, velho. Eu consegui controlar o recuidado, tranquilão. É isso, rapaziada. Muito obrigado a todo mundo que tá assistindo até aqui. Não esquece de se inscrever. Deixa aí a apresentação de divulgação. Passa lá no canal de lives. Passa lá na Twitch. Valeu, falou e fui!